Boa tarde a todos, bem-vindos. Não imaginam o feliz que estamos de contar para vocês a história de um processo de transformação, de um processo verdadeiro de transformação gigante que foi feito no Brasil este ano, através do Rio 2016. E a palestra que vamos falar aqui é liderando a transformação digital. De propósito, colocamos liderando, porque a transformação digital não é um assunto que se compra, é um processo que precisa ter uma liderança, toda trabalhando na mesma direção, no mesmo sentido, para conseguir atingir o objetivo de entregar uma solução completa. E nós nos empreitamos em fazer essa transformação no evento mais grande do planeta, que não tinha plano B, tinha que funcionar. E vou contar para vocês o fundo e os motivos que nos levou para chegar a este belo projeto. A transformação digital, que começou há vários anos, se fala muito da transformação, mas, em realidade, está ligada ao crescimento dos negócios. Não é assim, transformar por transformar. Vamos transformar para melhorar. Essa transformação viabiliza a curto prazo resultados e realmente dá um sentido a longo prazo do negócio em que nós participamos em nossa indústria. Hoje, o mundo demanda novos modelos de negócio com tecnologias disruptivas. E todos precisamos nos adaptar e nos posicionar em transformar, porque senão vamos ficar fora do negócio. Vamos ficar em um negócio que vai ficar fora do mercado. A transformação impacta diretamente e é muito importante a liderança para conseguir, para conseguir essa transformação, porque a história fica defasando essa mudança. Nós, até uns anos atrás, proveedores de produtos e serviços, nós, em realidade, viramos um proveedor de soluções. O que é esse negócio de proveedor de soluções? Nós, em Bratel, por exemplo, nós conectamos a tecnologia com os clientes, com as empresas, gerando convergência das plataformas, que até alguns anos eram separadas, e essa convergência geram inovação. Isso é possível graças ao conhecimento que as organizações geram com o tempo e que podem transformar em novas oportunidades e novas fontes de ingresso. No caso de transformar, é muito mais que uma empresa ou um solo produto, é uma transformação do ecossistema como todo. Essa inovação e essa convergência, vocês podem imaginar que é tão grande, aqui mesmo, em Foro, em Future Com, quantos anos falamos da convergência fixa móvel, da PTV, da banda larga. Rio 2016 foi o primeiro evento do Comitê Olímpico Internacional que foi totalmente integrado fixo, móvel, internet, Wi-Fi e vídeo, em uma só responsabilidade. Isso é uma mudança, é uma transformação relevante em um evento também relevante. Opa. Nós decidimos, dentro do processo de transformação de nossa empresa Embratel, mais ou menos cinco anos atrás, ajudar a fazer acontecer Rio 2016. ajudar em um processo de transformação muito mais a lá de tecnologia digital, mas como a tecnologia digital poderia ajudar a mobilidade urbana, a seguridade, a pagamentos, a monitoramento, ao timing. e nós fomos trabalhando, fomos fechando as parcerias para poder dar os serviços de mobilidade, toda a infraestrutura que era necessária, de data center, de antena, de fibra óptica, todo o esquema para a seguridade em termos de comunicação, em termos de cadastro, em termos de informação, e todos os serviços de vídeo, todo dentro de um soporte. se eu pudesse resumir que um Rio 2016 parece simples, uns atletas por aí, mas em realidade é um negócio de broadcast, é um negócio que se transmite no mundo todo, todos os esportes, e é broadcast, atletas e timing. Esse é o core do business. Só que fazer isso, com uma repercussão global, porque vai ser assistido em todo o mundo, precisa de uma infraestrutura e de uma coordenação, e uma transformação mesmo de nosso negócio. Nunca antes, uma operadora havia pegado toda a responsabilidade. Essa responsabilidade, nós começamos com o que sabemos fazer, que todo mundo aqui sabe, conectividade. As empresas de telecomunicações são as melhores empresas em conectividade. Nós, também, em Embratel, somos uma empresa com muita história, muito conhecimento e muita infraestrutura de conectividade. A conectividade é a plataforma que viabiliza todos os esquemas de transformação em cima da conectividade. E não vou falar aqui muitos quilômetros, backbone dedicado, redundância, uma obra com vías diferentes, muitos quilômetros, com conectividade fora do rio, para todo o Brasil, para todo o mundo, todo mundo com redundância submarina, redundância satélite. Mas isso é a primeira parte, porque isso dá conectividade, conecta os venues com as televisões e as pessoas que assistem aos jogos. e aí começamos este projeto cinco anos atrás com a ideia de conectividade. Mas quando você começa em um projeto assim, completo, realmente é um projeto de transformação, porque aqui não há doble play ou triple play. olha a quantidade de plays que temos aqui que coordenar e que tem que funcionar. É uma transformação mesmo, gigante. Processos, porque chegam atletas, saem atletas, chegam jornalistas, chegam câmeras, chegam equipamentos, chega muita logística, poucos recursos, ainda que se colocam recursos, poucos recursos, porque tem muita tecnologia para fazer. Tem software, se lembram, foi em Londres, o último, foi em Londres, 2012, software em inglês, tem que fazer software em português, tem que ter interfaces em outros idiomas, porque tem pessoal de todo o mundo. E a empresa que faz responsable de fazer acontecer, não pode culpar a ninguém, tem que resolver. É um processo de transformação, tem que resolver. E tem que trabalhar contra todas as pessoas que torcen em contra, com a maioria que quer fazer acontecer essa grande transformação. Tem toda a parte de TIC, que é o Wi-Fi, telepresências, as comunicaciones unificadas, os contact centers, os usuários mesmo, quando aparecem na rede, com diferentes idiomas, na rede móvel, na rede, e tem, estou andando por entorno do mundo novo, tem toda a parte que conhecemos separada, só que aí, que se viabiliza todo um esquema novo de parcerias, porque é impossível uma só empresa fazer seu signo. Precisa da indústria, precisa de parceros, precisa de fornecedores, e precisa de uma grande, grande liderança e labor de time para fazer acontecer, para superar todas aquelas fantasmas que estão em torno dos projetos, porque temos que lembrar que se tudo dá certo, estaremos aqui falando que isto foi um éxito, mas qualquer erro tem repercussões globais, qualquer erro. então não tem, em um processo de transformação, pode ser vídeo, pode ser pagamento, pode ser transação, pode ser um avião voando, um carro, como falava Jeff daqui a pouco, não pode um carro sem condutor sair. Esses processos, eu diria, mais ou menos conhecidos, mas temos quatro processos aí, totalmente novos, para um evento dessa relevância. Os serviços de cloud, os serviços de big data, toda a movilidade, realmente móvel, vocês lembram acompanhar aos ciclistas com vídeo de alta qualidade por todo o percurso, não se aguardem que vamos a pegar ao ciclista do outro lado, o ciclista, era o tempo todo, atletas, timing e vídeo. Então, toda esta plataforma aqui, que eu falaria assim de multiple play, porque são muitos plays, eu selecionei alguns cases interessantes para compartilhar com vocês, a industria, que me parece são os mais originais, que como empresa em o processo de transformação, gostaríamos de compartilhar e que muitos de aqui nos ajudaram, a equipe de Embratel, da Claro e da Anet, que fizeram acontecer, mas seria muito improvável se não contáramos com as parcerias e com a ajuda da indústria como um todo. o primeiro projeto que achamos fantástico foi o primeiro evento que todo é transmitido no tempo real. Tudo, tudo. É a primeira vez no mundo que não era seleção de torneio por um broadcast ou vários broadcasts, de esta vez tudo foi transmitido no momento que foi levado a cabo o evento. Não tinha assim, eu queria assistir a bicicleta ou a corrida, etc., no momento que foi transmitido. E como foi? Parece simples, mas assim, é um esquema totalmente diferente porque toda competição está ligada através dessa conectividade que vocês viram, ligada ao centro de produção que pertence ao Comitê Olímpico Internacional. Ali, eles colocam muitos idiomas, muitos comentários, muitas estadísticas, porque vai ganando um venezolano vai ganando um cubano, vai ganando um brasileiro, eles colocam toda a estadística que entra no Big Data em muitos idiomas, entra toda a parte de texting e a parte de produção, se passa a uma cloud onde se coloca em todas as plataformas que foram feitas para o Brasil e para fora do Brasil e se transmitem em muitos canais, 16 de TV e foram 40 de online no streaming. isso tem que funcionar, que não adianta assim, que vai ganando fulano e caiu, tem que funcionar, tem que ser redundante, pessoal, e foi feito aqui com nós, com a ajuda de todos vocês, com a liderança de fazer acontecer, com uma data, um horário, um plano e um acompanhamento do cliente, neste caso, o Comitê Olímpico, para que fora feito. TV em cloud, usando também os recursos de CDN, que aliás, temos falado aqui em alguns future coms, dois conceitos e que estamos fazendo, pessoal, foi feito aqui, para o mundo todo e funcionou, funcionou, quando dizem TV na cloud, como é possível? TV usando recursos de cloud, data center, claro, satélite, fibra e câmeras. Nós também aprendimos que não é possível você saber fazer tudo, tem que ter parceiros. Para a produção, também era assim, todo o pessoal, países diferentes, não é igual àquele negócio de hipismo, que é de water polo, que é de mountain bike, tem personalidades e produtores diferentes, mas comum, conectividade, data center, cloud, e vão para a cloud. Tudo funcionou, impecável, foi, me parece que, um movimento muito interessante para a televisão no Brasil, o entretenimento, e ainda que todo mundo ache assim, como que foi normal, foi a primeira vez que foi um evento dessa relevância no mundo todo, muitos idiomas, usando cloud. A gente utiliza os sites dos lugares, os sites para comprar tickets, para fazer, o site de Rio 2016, foi o site mais acessado para reservas, para tempos, score, informações, todo o site, além de funcionar, tinha que estar seguro, tinha que estar on-á, tinha que ter redundância, e bateu record, assim, 600 milhões de acessos, 11 bilhões de acessos no aplicativo oficial do Rio 2016, claro que todos os ingresos foram vendidos usando o site, todo seguro, vocês não escutaram nada, que houve algum problema de hacker, comprando ingresso, duplicando ingresso, todo seguro, usando fornecedores, usando parceiros, usando infraestrutura própria, própria da cloud e própria do data center que nós temos. E eu gosto, assim, de compartilhar aquelas coisas que são diferentes, porque conectividade, podemos falar aqui, cinco horas, não imaginam conectividade, como é fazer, fazer essa rede, permissão, autorização, fibra no pano de açúcar, fibra lá na floresta, de não sei o que, olha, mas isso é dia a dia, esse tipo de coisas é uma coisa, transformação digital, realmente transformação digital. Nós, graças a Deus, ninguém ficou sabendo de nada de problemas de segurança, nada, zero problemas. Vocês não imaginam a quantidade de hackers perseguindo a gente para colocar alguma coisa lá nos sites oficiais de Rio dos... em geral, de Rio dos Parceros, todo o movimento olímpico, porque é um bom fórum para colocar assuntos, lembra, havia amenazas, etc. Essa seguridade foi feita com uma área que temos dedicada para a seguridade, foram feitos os investimentos e ainda que falamos muito em seguridade em telecom, em realidade, nos processos de transformação, sem seguridade são impossíveis, porque as pessoas, as empresas, os projetos, colocam soluções digitales e não colocam pessoas. Têm que ser seguras as soluções digitais, têm que ter infraestrutura e têm que ter dimensão. Aqui, a quantidade de hackers, nós monitoreamos mais ou menos 350 por dia ataques relevantes. Você se descuida, vai para o cafecito e entra na página de internet. Então, isso, em um processo de transformação, falamos assim, como será? Não tem tempo para o cafecito, tem que funcionar o software, o tempo todo, as plataformas, fazer upgrade, escutar o dark web, escutar todos os fornecedores de segurança para ter os sites corretos. Aplicativo móvel. Aqui no Brasil, todo mundo tem um, dois ou três celulares. Aplicativo móvel para Rio 2016 foi a forma mais eficiente de movimentar todos os voluntários. os atletas e eles também vinham a competir. Os voluntários não falam português, estão perdidos, não colocam em Rio. Utilizando celular, utilizando o aplicativo, utilizando o location, utilizando todas as ferramentas que temos para um processo realmente transformado. Funcionou, todo mundo resolviu, acabou. Olha, não tem infraestrutura, não tem pessoas, realmente um business digital, realmente para fazer em muitas de nossas empresas. Devem imaginar as histórias com os aplicativos celulares, não, dada de alta, inglês, espanhol, português, etc., em português, de Portugal, coloque seus CPF, esse tipo de coisas, não, olha, resolver na hora, não, como, como, todo em basaporte, toda informação, todo online, porque não poderia depósito de todo aquele ambiente que tinha o Rio 2016, fazer nada errado, não poderia fazer nada errado, fila, problema, queixa, tinha que ser assim, totalmente bem feito. E aqui, o famoso Wi-Fi em las venues. Se fala simples, não, para que sirve o Wi-Fi nas venues? Bom, número um, jornalistas. Todos os jornalistas tinham que estar com rede e com Wi-Fi, porque eles multiplicam que caiu, não caiu, chegou, não chegou, funcionou, não funcionou. Então, dentro de um processo de transformação, você tem que saber quem são as pessoas importantes que você tem que cobrir. Os jornalistas são aqueles que vão multiplicar o evento de um cara que caiu na bicicleta, não tem rede, esqueçam que ele caiu na bicicleta, vão falar que não tem rede. Wi-Fi foi feito com muito cuidado, com soluções que temos aqui, temos muitos fornecedores aqui, e que conseguíamos, jornalistas onde não tem venue, é outro problema, mas onde tem venue tem que funcionar. Wi-Fi nos autobuses, vocês lembram, no metrô, colocamos 8 mil pontos de Wi-Fi. Claro, sempre tem algum problema, sempre tem, mas na imprensa não tem nenhum problema. E Wi-Fi foi uma solução muito bacana, que aqui os que sabem de telecom, também o offload de móvel, foi feito por todas as redes de Wi-Fi, automático, sem ter aí um cara gerenciando nada, em automático. Transformação digital é fazer com software e com processos automáticos, o que no passado era feito, liga para fulano, queremos mais senão de lado oculto, de maracanã, automático, mais demanda, menos demanda, remanejo, todo automático. e ferramentas tem a possibilidade de fazer o link. E aqui no Brasil não apareceu muito o streaming de vídeo em outro idioma que não foi português, mas lá fora, todo evento, todos os atletas, os eventos, foram transmitidos em vídeo streaming através de Claro Video e Claro Sports, todo, 100%. Foi realmente uma aventura, transportar, codificar aqui, colocar em Espanhol, em Espanhol, os negócios, claro que os peruanos queriam ver o atleta peruano, o venezuelano, o venezuelano, o mexicano, o mexicano, o Brasil, os de Brasil, todo esse negócio, mandar de streaming por rutas alternativas, novamente, de conectividade, inteligentes, e fazer o streaming nos devices. Fazer o streaming nos devices foi o evento maior do mundo de streaming, de fato, todo o evento, aqui é uma coisa assim notável. Hoje temos no Brasil o recorde de streaming, de vídeo, de canal, de integração por a dimensão, um bom evento para fazer esse tipo de aprendizagem. falamos sempre de internet das coisas, de machine to machine, 5 mil carros conectados, TV Rio 2016, 5 mil, com funcionário, parceiro, atleta, país, jornalista, seguridade, 5 mil carros conectados, monitorados 100%, o tempo todo, e recoletados, ao final, em tempo record, que, por exemplo, em Londres, talvez ainda conseguem, andam procurando alguns carros aqui, todos os carros voltaram, porque, bueno, parte da parceria de uma locadora, todos os carros, terminamos, de fato, vocês percibieron, terminou Rio 2016, os carros do Rio 2016 consumieron, ficou uma pequena parte com os Paralímpicos, monitorados 100%, vocês não viram a ninguém tirando carros, monitorados 100%, o carro está em tal lugar, fulano, tem que trazer, Big Data, em tal lugar, se o cara não aparece, o supervisor é tal empresa, etc. E o grande aprendizagem, o grande aprendizagem, se podemos fazer isto para um evento como Rio 2016, dessas dimensões, com essa responsabilidade, imagina o que podemos fazer para as empresas, as empresas ficam muito mais que dois meses, não temos essa grande oportunidade, não estamos preparados, sabemos que se pode, e é um convite à indústria, que esse movimento, que as telcos, podem fazer, algumas farão, algumas não farão, não estamos comprometidos para fazer, como em Bratel, e nós queremos dizer assim, comence sua transformação digital já, é uma necessidade de negócio, os que não se transformem, serão absorvidos, ou desintegrados, é uma necessidade, e nós temos todas as vantagens, nós, nossa empresa, em Bratel, através de nossas três empresas, vivimos que é uma realidade, dá certo, estamos aqui falando com muito, muito felizes, funciona, e pode ser feito para qualquer negócio, porque se funcionou aqui, pode ser feito para qualquer negócio, estamos à disposição, e adoraria, se tem alguma pergunta, algum comentário, a suas ordens. Muito obrigado.